Agora, é uma coisa que eu fiquei muito, assim, eu no seu lugar ficaria muito orgulhosa de mim. A sua indicação foi técnica e não política. A primeira mulher em 182 anos de instituição que chegou ao cargo por competência técnica. É um aval, é muito importante, né? É assim, é você olhar para trás e dizer, gente, que história bonita que eu estou construindo. Como é isso? Legal, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E reconhecendo também que tem tantas outras histórias tão maravilhosas, né? A minha, por sensibilidade de governador, foi, podia não ter sido, né? Eu sei que eu tenho uma história, tenho um compromisso com a instituição, tenho, assim, sempre fui muito estudiosa e tal. E que isso me capitaneou para estar à frente desse empreendimento grande, né? Que é a Fazenda do Estado. E perceber também, meu maior propósito hoje é dar luz para que outras pessoas também possam desabrochar. Eu acho que a boa liderança hoje, ela não é uma liderança de retenção. Quero para mim, só eu brilho. Isso não existe mais. Quando a gente é um líder representando, ninguém faz tudo só, ninguém governa só. Acabaram-se as épocas, estamos em finalização dessas épocas dos grandes ícones. O Stephen Hawking morreu recentemente e aí tinha uma matéria jornalística, mais ou menos perguntava isso. Será o fim dos grandes gênios? Porque, veja, os grandes projetos do planeta hoje, no tocante a novas tecnologias, você não tem mais um ícone. Você tem equipes com 100 pesquisadores imbuídos daquilo. Então, essa época do Einstein, do Stephen Hawking, do fulano de tal, essas épocas do personalismo, elas vêm porque o poder vai sendo espraiado. Então, você é forte porque você tem uma rede. Hoje, eu sinto que a gente tem um trabalho excelente na Secretaria da Fazenda, mas porque nós temos uma excelente equipe. E meu intuito é fazer com que mais essas pessoas possam fazer desabrochar essa luz que tem dentro delas. O que mudou na rotina da secretária? Eu imagino que ficou bem mais corrida, né? Eu sempre trabalhei muito, então eu nunca, meus filhos nunca tiveram aquela mãe que, enfim... Que faz bolo no domingo à tarde, na sexta-feira. Eu sou uma mulher, assim, um pouco diferente até das, num sentido até tradicional, não sei se essa minha fala, porque eu sei que tem muitas mulheres nesse mesmo caminho. Mas o trabalho sempre me puxou muito. A maternidade é uma coisa extremamente importante na minha vida, mas o trabalho sempre teve um espaço muito grande. Então, mesmo na base aérea, eu trabalhava muito. Começava muito cedo, terminava 8, 9 horas da noite, praticamente todo santo dia, né? Pra conciliar com a maternidade, casa, família, esposo, como era que... É um desafio, mas assim, eu conto, eu sou mulher, enfim, que estou em alguns perspectivos à frente até do meu tempo. E pra desenvolver também esses homens, que eu acho que o homem tem um novo papel na sociedade, eu dou oportunidade aos meus maridos, né? Tipo, estou no segundo casamento e o meu primeiro marido foi um pai excelente, é um pai excelente, e o segundo um pai excelente também, tenho dois filhos. Então, eu acho que a gente tem que estar, a mulher também tem que se permitir. Você dá uma oportunidade pra ele crescer. Muito bom. É porque tem mulher, às vezes as mulheres reclamam, mas tem mulher que ela quer ocupar todos os espaços. Ela não sabe compartilhar, entende? Ela tem que ocupar a cena, e eu acho que vai leveiro, deixa ela ocupar um pouquinho, né? Então, assim, eu dei sorte também nessa dinâmica. Eu não sei como é que é isso bem no universo, né? Se você acaba traindo essa coisa, mas aconteceu de eu me sentir muito conduzida, ajudada. Hoje existe... Pras mulheres, eu sinto uma neurose com a maternidade. Neurose. Parece que aquela mulher tem que ser ultra perfeita, aquela criança tem que... Não pode faltar nada, tem que ser tudo a coisa mais extraordinária do planeta, às vezes pra um bebê que não sabe nem o que é que tá acontecendo. É o brinquedo mais extraordinário quando ele queria brincar com a garrafa pet. Tu tá entendendo? Então, a gente cria... A gente chegou num nível de complicação que só nos afasta. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. E isso, sendo assim, uma mulher trabalhadora, que se dedica muito ao trabalho, isso não tira o protagonismo que parece que algumas mulheres temem perder com relação à maternidade, né? Você continua sendo a mãe. Sim, e eu sou bem atenta. Porque isso é interessante. Os meus filhos... Você consegue desenvolver uma relação de intimidade que é além da presença. Porque tem muitas mulheres que estão dentro de casa, estão presentes, abriu mão da vida fora, não trabalha, mas não tá presente quando está ao lado do filho. Meu esforço é pra estar presente, ainda que o tempo seja pouco. Então, eu chego em casa, eu olho pro meu... Eu já sei se tem alguma coisa errada, se não tem. Eu sou muito atenta, até porque eu sou muito sensível. Então, estar longe não significa estar distante. Então, o meu lema é mais ou menos esse. Secretária, falando dessa questão de família, essas desigualdades que tocam o seu coração, quais são os valores que você prioriza na educação dos seus filhos e os valores que foram também protagonistas na sua criação? É. A minha... Eu venho de uma família que tem muitos servidores públicos. Então, eu não venho de uma família rica. Pelo contrário, quando eu nasci no Crato, dia 10 de outubro de 1978, eu nasci no Crato e meus pais tinham uma casa que estava indo em construção e nessa casa só tinha um cômodo pronto. E ali foi aquele cômodo que meu pai e minha mãe viviam, que eu fui criada e que meu pai mandou botar azulejo pra eu poder engatinhar. Então, era uma casa que estava toda ainda... Meu pai é professor, minha mãe foi da Caixa Econômica e tal. Depois ela entrou nesse concurso, mas quando eu nasci, realmente era uma dificuldade muito grande. Mas meus pais, uma coisa que eu aprendi muito forte com eles, o valor do trabalho, o valor da honestidade, o valor do fazer as coisas de forma correta. Isso, a minha família, assim, ela tem mil exemplos. Então, essa coisa dos nossos filhos hoje, você perceber, você fica imaginando. Eu percebi, eu senti ao longo da minha vida que eu fui crescendo e eu vi o esforço dos meus pais para conseguir algo mais. Meus pais até hoje são assim, eles têm um foco na família muito... é extraordinário. Eu dei muita sorte com relação a pai e mãe. E os meus filhos nascem no outro patamar, né? Que muitas das vezes, que você é próprio dessa geração também, de achar que isso tudo já está posto, que não houve sacrifício para alcançar determinadas coisas. Então, os valores que eu tento cultivar neles é... na vida, não queira atalhos. Você precisa ter esforço. Não existe um atalho que vai te levar para o lugar ideal. Você precisa trabalhar, trabalhar, se esforçar, se esforçar. Não se fiar na inteligência. Eu sempre gosto de dizer, as pessoas gostam de dizer assim... Fernanda, você sempre foi muito inteligente. Não. Eu gosto de dizer que eu sempre fui muito esforçada. Porque a coisa que mais me trouxe para... Me trouxe para o lugar que eu estou hoje, com muita honra, foi mais o esforço do que a inteligência. Porque quando você diz para um filho que ele é inteligente, você condenou ele a achar que ele está pronto e acabado. Então, eu sou mais do esforço. Sabe aquela coisa de estudar? Eu virava noites estudando, sempre fiz isso. Sabe? Então, assim, eu acho que esse esforço é que a gente precisa... E honestidade, caráter. Tem coisas na vida que você pode dialogar, transacionar. Tem coisas na vida que você não pode transacionar. Porque a partir dali você deixa de ser quem você é. Por exemplo, secretário? Corrupção. Você aceitar arranjos, nesse sentido, no proveito pessoal. Você ter esse foco egóico, né? De você estar sempre no centro da coisa. Eu não dialogo com isso. Porque chega no meu limite. Isso não significa que não possa ser adequado para você. É por isso que a gente... Para algumas pessoas, você vê. Mas eu acho que a gente precisa... Cada um tem seus limites. Você precisa se conhecer. A questão do autoconhecimento é fundamental, especialmente nas lideranças. Muitas vezes as pessoas se colocam à frente de grandes grupos humanos. E, para elas, é muito desestabilizador, porque ela nem se conhece. E o outro, ele é sempre a possibilidade de você crescer. Quando você está consciente disso. O outro te desafia. O outro quer te levar além dos teus limites. Porque ele está dentro do limite dele. Na cabeça dele, talvez seja possível determinadas coisas. Mas você tem que estar muito bem estruturado da tua raiz. É por isso que o meu pai vive dizendo. Nunca se esqueça de onde você veio. Isso é fundamental. Aquela questão também é do talento. Você, às vezes, não tem o talento. Mas você se esforça muito mais que a pessoa que teria aquele talento, mas não desenvolveu. E aquilo não... É talento jogado ao velo. É bíblico, né? É bíblico. Então, a todo instante é você perceber esse teu talento. Aprimorar. Eu sei das minhas carências. Eu sei, assim, das minhas fragilidades. Enquanto liderança, isso aparece muito claramente. Quando você está com dificuldades, às vezes, de escutar o outro. Todo instante eu estou me vendo. Então, não existe... O que é importante também. Somos pessoas em construção. Nada disso aqui tem sentido se você se alhear de pessoas. Somos todas pessoas. Pessoas que erram. Pessoas que eventualmente acertam. A importância do erro é algo que a academia mesmo, agora que está se apropriando disso. Por quê? Porque nós fomos educados a rechaçar o erro. O erro é ruim. O erro pode ser maravilhoso. Porque é uma oportunidade de aprendizado. É quando você julga, né? Nós temos essa coisa do julgar. Quando a gente julga muito severamente, aí você cria uma coisa que você diz. Isso aqui eu não quero para mim. Aí você cria uma barreira em você e você não se melhora. Onde tem uma frase que eu tenho muito... É recente até, que é... Onde está o seu erro? Onde está o seu medo? Perdão. Onde está o seu medo? Ali está a sua tarefa. Gente, os medos... Vença o seu medo. Os medos são oportunidades extraordinárias. Os medos são oportunidades extraordinárias de crescimento. Porque de fato é você... Você cheira aquela situação e você diz... Ai, você trava, né? Mas o desafio é você se aproximar mais, se respeitando. Por exemplo, estar sentado na minha cadeira tem vários medos. Você tem medo... Ainda mais, imagina, mulher e tal. Primeira mulher, você tem medo de falhar. Você tem medo de não dar conta. Você tem medo de não ter sucesso em casa. Você tem medo de perder o marido. Você tem uma série de medos. Ainda mais num ambiente que é tão, eu diria, masculino. O ambiente é muito masculino. Gente, é extraordinário. A sorte é que eu sou valente, viu? Eu brinco que só com os outros secretários. Pra me fazer ouvir. Porque eu não abro mão de realmente levar esse discurso. De impor muitas vezes. Porque o masculino tradicional, muitas vezes, ele isola. Ele passa a régua aqui. Ele não escuta. E acho que a pior forma, a pior ocorrência dentro do diálogo é o isolamento. Você até deixa a pessoa falar, mas você não considera uma palavra. Isso é desrespeitoso. E isso acontece muito com as mulheres. Aí eu grito mais. Aí eu grito mais. Eu digo, vão me ouvir. Ah, vão. E esse papel eu tenho levado bem aí pra reforma tributária. E acho que tem sido uma boa atuação lá no CONFAIS. Que ótimo, secretária. Nas horas vagas, o que é que você faz? Quais horas vagas? Pois é, se tiver uma hora vagas. Uma leitura, um esporte. Não, eu leio sempre, né? Leio, eu leio sempre. Tem alguma leitura de carteira? Olha, eu não tenho uma leitura de carteira. Eu sou, agora, o meu tema é gestão. Não, então tudo que aparece de rafas de business, liderança adaptativa, design thinking, autoconhecimento. Pra mim é fundamental autoconhecimento. Faz terapia, eu acredito nessa coisa do investir em mim pra conseguir ser melhor pros outros. Então, assim, nas horas vagas, eu estou tendo dificuldade pra ter essas horas. Mas eu faço leituras, eu vou pra casa dos meus pais, né? Nós somos muito, muito caseiros, né? Na nossa família. E são os momentos que eu tenho. Porque, como eu tô num esforço muito grande de estar próxima à minha equipe, então, final de semana, eu viajo pros postos, eu vou pro interior e tal. E, enfim, realmente tem sido, tenho trabalhado ali de sete, meia da manhã até oito, nove horas da noite. Isso é comum acontecer aqui. Bem comum. Voltei a malhar, você acredita? Voltei. Consegui. Consegui. Quer dizer, me matriculei na academia, né? Enfim, vou tentar fazer isso aí, porque eu reconheço que... É porque era muito novo, desafio muito grande, então, eu... Sabe o que é que eu... Esses primeiros oito meses agora foram extremamente intensos na minha vida, extremamente intensos. Nunca imaginei. Eu era de fora, eu já era da casa, né? Mas eu tenho uma característica minha, que foi isso que eu vivi na aeronáutica. Eu sou uma pessoa de mudança. Sabe aquela faxineira que chega na tua casa e quando ela faz a faxina, ela quer mudar, ela bota esse sofá lá do outro lado e pergunta... Eu sou disso, é um padrão meu, né? Então, eu cheguei lá na base aérea, menina, fui mudar tudo. E aqui na Cefaz, a gente tá mudando muita coisa. E essa faxina cansa, viu? Mas eu gosto, ela vai me alimentando e o que mais me dá força, vai estimulando e mais gente vai acreditando naquilo dali e a gente vai transformar a Cefaz, será na melhor secretaria do Brasil. Você pode escrever. Isso é questão de poucos meses, anos, assim, poucos anos, entende? Um ambiente bom, um ambiente colaborativo, um ambiente altamente capacitado. E a gente vai ser convidado pra mostrar, né? Lógico, lógico. Já temos alguns projetos aí, porque as coisas... A administração pública, ela ainda é lenta. Você pede uma coisa aqui, aí tem que fazer a licitação, que tem que não sei pra onde, que tem que abrir o certame, que tem... Gente, as coisas dão... Mas aqui dentro, nós já estamos fazendo coisas que são estruturais, são silenciosas. E quando... Eu acho que todo esse... Isso quando aparecer, né? De uma forma ostensiva, vai ser muito bom. Quem é que lhe inspira, secretária? Olha... De um tempo pra cá, na minha tese, né? Eu terminei doutorado na PUC de São Paulo e eu dediquei a minha tese ao meu feminino. Por quê? Eu precisava fazer um acerto de contas com esse feminino, né? Porque eu tenho uma força masculina. Essa força da agressividade, essa força do... Da hiperatividade, ela é muito do mandado, não sei o quê. Eu tenho essa construção dentro de mim. Quando eu terminei minha tese, dediquei ao feminino, né? E a tudo que há de feminino em mim. Dediquei a minha mãe, as minhas avós e a uma tia madrinha que foi uma pessoa extraordinária na minha vida. Então, essas quatro mulheres me inspiram muito. Me inspiram bastante. Minha mãe, eu acho, pra mim, tem sido, assim, um ícone, né? Porque a força que eu tenho é que as pessoas dizem, gente, como é que tu faz tanta coisa? Isso é dela. Eu digo que você não conhece minha mãe, né? Porque ela faz dez vezes mais coisa que eu. Então, assim, eu sou uma mulher de muita fibra. E eu tenho buscado essas mulheres. Então, quem me inspira? Eu tenho uma família que me inspira. E eu tenho pessoas que hoje estão ao meu redor que me inspiram profundamente. Eu até passei pela nossa equipe, no último evento de gestores, tem uma cena do filme Nasce uma Estrela. em que o Bradley Cooper conhece a Lady Gaga e leva ela pra um show. E aí eles compuseram a música juntos. E aí ele chama ela pro palco. E ela fica, vou, não vou, vou, não vou, não vou. Ele cata ela e joga ela. E a mulher dá um show. E aquele olhar dele pra ela, ele teve um momento de prazer vendo aquela mulher desabrochar. Isso é um momento de prazer pra mim hoje. Dessas pessoas, né, que eu vejo tão valorosas. E quando eu vejo, eu tô aqui numa reunião e a pessoa toma uma atitude que eu digo, meu Deus, ela entendeu que ela tem um poderzão, entende? Ou ele e tal, porque eu tô fazendo cota pra homem aqui na Cefaz agora, viu? Aí outro dia me pergunta, tem cota pra homem lá? Porque tem um monte de gestora mulher, né? Lógico. E assim, pra mim, me inspira quando eu vejo uma pessoa desabrochar. Pra mim é assim, de cara que legal, sabe? Porque é mais um. Eu não quero ser melhor do que ninguém aqui dentro. Eu sou só a orquestradora. Agora, qual é a característica desse seu feminino que você quis dedicar à sua tese? Talvez uma suavidade. Eu não sou suave, não. É porque nem aquela coisa, né, que você não tem, né? Eu tenho trabalhado isso. Ser mais calma. Ser mais colaborativa. Ser mais humana. Sensitiva. É, sensitiva eu sou demais. Eu sou demais. Sou demais. Muito intuitiva. Acredito demais na intuição. Todas as vezes que eu desprezei minha intuição, eu me dei mal. Secretária, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Foi ótimo. Fiquei muito à vontade. A gente, você também. Que bom. Parabéns pela história, pela carreira também, por ter nos recebido aqui. Eu agradeço bastante. Eu que agradeço. Muito obrigada. A sua disponibilidade, ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Agradecer também aos meninos. Porque é como eu sempre falo, é um programa sobre mulheres, para mulheres e homens, mas é todo feito homens. É, pois é. Para os homens. Obrigada, meninos. Valeu, muito obrigada, viu, querida. Obrigada. 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 Tchau, tchau.